Que isso, meu baixo? Que isso? Fala, rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Matheus Falcão. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Vambora, hein? Aquele prato personalizado. Já falaram o que lhe parece comigo. Mas eu não acho não, hein? Deixem nos comentários se você acha ou não. Deixa eu te dizer, hein? Eu lembro quando te encontrei, tudo como nossa paz. E os abraços que senti me fizeram conseguir. Várias vezes eu caí e você me vem. Eu sei que eu caí agora. Pode puxar um pouquinho pra frente. Dois. Aqui tá vermelho, baixo e vermelho também. Aqui tá vermelho, baixo e vermelho também. Ele tá tocando invertido. A câmera tá invertida Timbral, tá? Bem tocado de mágica, é isso? E a guitarra é com o Timbrão, filho. 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 E a guitarra é com o Timbrão. 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 Bem demais. Infelizmente, nosso vídeo está acabando. Mas antes de eu ir, eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui em cima. E eu vou deixar também um botão bem aqui. Pra você poder se inscrever no nosso canal. Você também pode deixar nos comentários alguém que você quer que eu reaja. E nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu.